Ok, aqui é o Fernando Augusto que fala. Eu sou webmarketer profissional, eu trabalho com marketing na internet há 5 anos, eu tenho diversos projetos na internet com muito sucesso e o que eu tenho para oferecer para você agora é simplesmente algo incrível. É um curso completo, totalmente grátis, que ensina você a ganhar dinheiro na internet, trabalhando no conforto da sua casa, de A a Z, o B a B a, de como que você pode realmente obter uma renda na internet e poder usufruir do que a vida tem para te oferecer de melhor. Por que você precisa desse curso agora? Simples, porque durante 5 anos eu comprei muitos materiais na internet, perdi muito tempo, dinheiro e somente fiquei frustrado com as informações genéricas que a maioria dos programas da internet brasileira oferecem. Então eu resolvi criar um curso totalmente auto-explicativo, totalmente didático, onde você irá aprender de A a Z como você ter sucesso na internet com o seu computador aí na sua casa. Como que você faz para ter esse curso grátis agora no seu e-mail? A única coisa que você precisa fazer é aqui mais embaixo do site você preencher o seu nome e o seu e-mail e eu te enviarei agora esse curso para que você possa ter acesso e começar a aprender realmente esse negócio simplesmente fantástico. Ok? Um forte abraço, sucesso e a gente se encontra dentro do curso. Tchau, tchau!